Meu Deus, espero que venha mais estrelinha. Achou gel? Estrelinha, não. Não, nem ruim. A doado, a doado, que não deixar a Nenha pegar Messi hoje é Tchola. Tchola. Desmutei! Era assunto secreto. Meu amigo Juju, para com isso, mulher! Estamos 107 já. Eita, lasqueira. Onde está? Aqui. Onde? Vem aqui na minha frente. Dentro da casinha? É. Eu estou de P90, Nenha. Você pegou o colete 3 aqui? Eu já tenho. Eu não sei onde ele está. Ele está por aqui. Se ele subiu, se ele está atrás do caixote, eu não sei. Está aqui na casa. Está aí, engolindo gás? Pulou. 25 subs são 625 reais, se não me engano. Aí também tem os bits. Meu Deus, essa garota é a neta do Silvio Santos. Deve ser a neta do Silvio Santos. Ixi, o gás. Vamos embora, né? Ele está aí, amor? Ele colou lá para o goadão. Nossa Senhora, como é que eu enxergo essa safe? Eu não sei. Eu nem tenho... Ficou no carro aí. É o que é capaz de eu achar a gente aqui, eu acho. Eu não tenho o gancho. Também não. Não tem carro aqui. Vamos ter que subir na mão as montanhas. Pegar a motinha? A motinha entrou. Estou bem andando, então. Vamos tudo pela esquerda aqui, então. Pela direita era melhor. Tem nós? A gente pode cobrar aqueles caras ali e pegar o gel deles. Mas não vamos tirar ainda não. Deixa eles chegarem mais perto, senão a gente vai morrer. A gente pega a safe aqui atrás do container. Aham. Tem um na frente já no morro, né? Não embaixo, tá? Não em cima. Pelas bordas, igual a gente? Vem pra cá. Ele está aqui. Ignora a burrice e fui marcar e responder o menino no chat. Mandei, bitch, cuidado com a burra. Essa safe vai matar muita gente, né? Fui ponta isso aqui. Aham. Ó, vai aparecendo no drone. Aff, marido! Deve ser em cima. Acabou de subir aqui, ó. Estava na área azul. Matei um. Vai, matei o outro. Pega a pistola de cura. Eu pego. Veio a W? Já não estou debaixo. Vou largar o item. Um cara veio para o outro. Eu precisava pegar meu negócio aqui. Está marcado ali, chegando aqui agora. Tem um aqui embaixo, né? Tem um aqui embaixo, né? Ah. Tá, me ajuda aqui a pegar meu toque. Não, pega o toque aí. A coisa esquerda é melhor, não? Uhum. Ó, no meio do nada aqui, né? Vou quebrar. Funcionou. Oi? Eles estavam trocando com alguém. Ai, 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 ai. Está tirando em mim. Funcionou. Tomou 150. Dei 40. Matei. Ih, uhum. O lanche, o lanche. Boia, boia, botão. Boia. É mestre. Boia, é boia. Não é mestre. Eu acho que não é mestre. Vai ser triste, mas não é mestre ainda, eu acho. Deixa eu ver, gente. Boia. Rapaziada. Chorem comigo. Eu vou mostrar uma coisa. Vocês vão chorar. E vão ver uma desinha. Enquanto eu vou lá ajudar a minha a pegar a minha comida. Chorem comigo, rapaziada. E você pediu pra gente contar, explicar a história que a gente foi expulso, né? Pede palha. Eu juro pra você que eu não lembro muito bem, mano. Não acredito, mano. Agora é só isso aqui, ó. Fica pro dedzinho como foi o dia que a gente foi expulso da VGS. Foi triste. Foi mais ou menos assim. Tira essa música. Como é que eu vou falar com esse barulho? Foi mais ou menos assim, ó. A gente tava lá. Vitória confirmada, Juju? Então tá bom. Vamos ver. Aí, o que que aconteceu? Tava tendo evento. E tinha muita gente. Peraí. O Juan não tem educação. Eu não tô enganando nada, mano. O pai dele não vai pagar o bagulho do vídeo mesmo? Tinha muita gente. E a gente não tinha estande pra ficar. A gente ia pra VGS por conta própria. Tipo, a gente não era contratado de empresas nem nada. A gente ia pra lá. Conseguia o ingresso de... Tinha o ingresso de... Como é que chama? De imprensa. Que a VGS disponibilizava. Mas, tipo, a gente não tinha um canto pra ficar, entendeu? Aí, o que que a gente fazia? Combinava, tipo, ia andando pelo evento e tal. Aí, os inscritos encontravam a gente no meio do caminho. Aí, aglomerava. Virava um furdúncio. Porque um parava a gente. Aí, os outros percebiam. E aí, juntava junto. E aí, fazia uma multidão de gente. Aí, eles resolveram pegar a gente. A galera da VGS resolveu pegar a gente. E colocar num stand lá da... De quem que era? Eu não lembro. A Ubisoft? Você lembra? Eu não lembro. Levaram a gente pra dois stands. Levaram a gente pra um stand. O stand era muito pequeno. Eu não tava dando conta. E aí, pegaram a gente. Levaram pra outro stand. E aí, a gente ficou um tempo lá. Só que daí, também não tava dando conta. Aí, eles falaram. Olha, infelizmente, vocês vão ter que se retirar do evento. Porque a gente não tem... Suporte. Não tem suporte pra vocês. Os seguranças pegaram a gente. E escontou a gente até os fundos. Nem pela frente a gente saiu. E, tipo, alguns inscritos... Mano, a Laila tava esse dia. Lembra? Foi a primeira vez que a gente viu a Laila. Tava a Laila e a Isa. E elas estavam querendo me entregar o negócio. Eu já fazia mó tempão. E, tipo, eu sempre via elas de longe, sabe? Lá e tal. E elas me chamando pra poder me entregar o negócio. Eu não conseguia chegar perto. Nossa, tá me dando desespero. Eu vou chorar. Ai, o que você fez? O que eu fiz? Não sei. Nossa, você tá bem? É só uma história. Ah. Aí. Ah, eu não consigo falar mais agora. Mas aí depois a gente saiu. Tipo, tacaram a gente pra fora. E aí a gente não tinha mais o que fazer. A gente foi pro hotel. Só lembro da menina chorando e falando dos imãs de geladeira. Tacaram nós, por favor. Defeito. Ó, o Jashu tá te abraçando. Não, o Jashu tá abraçando o novo sub. Novo sub. Tipo, eu tinha um bracinho. Ah, sério, Gabi. Que triste. Ô, Iagão. Tomou um soco na boca, Iagão. Isso daí aconteceu bastante também. Não, eu tô ligado. Eu nem sabia também que a Nenha ia chorar com isso. Ai. Novo, Canadão. Mary. Qual é o carro de merda? O que vocês estão fazendo aqui, velho? Hum, tem gente lá já. Vou cair pro fundo, mano. Não, aqui, aqui, Nenha. Volta, volta, volta. Aí? Ah. Pô, gente. Só nove pontinhas. A gente não precisa fazer muito, não. Só sobreviver. Será que é o dois do lá? Aqui não caiu ninguém, não? Não. Não, ruim do pessoal que fala que só tem hack lá, né? E se a gente pegar essa rua aqui, ó, pela ponte, e ir lá pro assento? Lá onde é a área azul. A gente tem gel? Dá pra vir. Vem. Eu vou subir pra ver se tem loot aqui. 10 mil bit. Vou guardar 30 bit para emergências. Nossa senhora. Quem que falou? Clovis, né? Nossa, que frio. Sentindo a metade de barrete. Cuidado. Achei um. Subiu. Acima da casa, acima da casa. São dois, viu? Os dois subiram? Não. Estou claro que são dois. Ele está vindo andando. Embaixo, né? Metade das caras. Você pode engolir ele. Vamos pular aqui? Pulei. Aí, no cantinho, no cantinho aqui, ó. Vou quebrar o gel, eu sei que matei. Fazendo os padrinhos pegar a ponta, né? Muito obrigado, Juju. Nem sei mais como muito te agradecer. Morra, tem gente na tendinha. Na tendinha. Primeira tendinha. Ah, pulando aqui pra dentro. Vou ter que te abandonar. Eu não preciso de atenção na safe. Alguém te matou ele. Corta, corta. A gente não tinha mais, ó. Mas será que foi? Será que foi o suficiente? Foi o suficiente, rapaziada. A Neia pegou mestre. Peguei nove pontos. Nove pontos? Igual você. Peguei 14. Ah, quase nove. A Neia pegou três vezes mais pontos do que eu precisava. A favela venceu. Nossa, está me dando desespero. Eu vou chorar. Ai, o que você fez? O que eu fiz? Não sei. Nossa, você está bem? É só uma história. Ah. Aí. Ah, eu não consigo falar mais agora. Mas aí depois a gente saiu, tipo, tacaram a gente pra fora. E aí a gente não tinha mais o que fazer. A gente foi pro hotel. Só lembro da Neia chorando e falando dos imães de geladeira. Tacaram nós, por favor. Defeito. Ó, o Jete está te abraçando. Não, o Jete está abraçando o novo sub. Novo sub. Deixa eu te abraçinho. Ah, sério, Gabi. Que triste. Eu peguei e falei, não, tu que é gay, tu que deixa.